Os amigos e familiares do Vitor parecem ainda não acreditar que o jovem de 24 anos morreu. Eles se reuniram para prestar uma última homenagem. Eu estou dormindo e a hora que eu acordo eu falo, meu Deus, será que não é mentira? Eu poderia acordar desse pesadelo. É uma dor muito grande, muito grande. A gente não aceita. Vitor Marques morreu no último dia 30. Depois de ficar internado quatro dias, ele teve morte cerebral. O jovem foi baleado durante uma tentativa de assalto após sair de uma festa na Vila Mauá, em Goiânia. Ele estava sozinho dirigindo de volta para casa quando dois homens de moto se aproximam. Vitor teria acelerado o carro quando percebeu o assalto e acabou levando um tiro na cabeça. Os suspeitos fugiram e ainda não foram presos. A polícia acredita em latrocínio, que é roubo seguido de morte. Até agora eu não acordei ainda. Parece que é um sonho uma coisa dessa, uma tragédia dessa que aconteceu com o nosso neto. Que é uma criança que nós criamos desde pequenininho, né? Tiraram o pedaço de nós. Vitor era filho único e muito querido por todos. Ele havia acabado de se formar na faculdade de administração e estava ajudando a cuidar da empresa de festas da família. Ele que ajudava na empresa aqui e ele saía muito, era que falava assim, nossa Vitor, você tem que ficar mais quieto aqui para terminar meu serviço. Mas tudo de bom. Está sendo muito difícil e para que a gente possa pelo menos conseguir pensar que ele está tendo um conforto maior lá em cima. Muita gente não conhecia que era o lado brincalhão com os amigos, que cativou muito todo mundo. Apesar de tudo que aconteceu também, né? De ser uma coisa ruim, que é um amigo muito querido, que a gente não tem mais para perto de nós. Mas que todo mundo lembrasse dele como ele era. Aonde ele passava ele levava alegria, ele cativava, ele nos fazia sorrir. Não tinha tempo ruim para ele, tudo para ele era vamos, bora, estamos juntos. Vitor era alegre e colecionava amigos. As fotos mostram a trajetória feliz que foi interrompida cedo demais. A violência tirou a vida de mais um jovem no Brasil. A dor dessa mãe que perdeu um único filho é impossível de descrever. E o apelo é por justiça. O meu grito hoje de ficar em pé e ser forte é por justiça, porque nada vai trazer meu filho de volta. Mas nós queremos saber quem fez isso e queremos ver que a justiça da terra seja feita.